Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Michel e eu só queria avisar uma coisa, nós não abandonamos o canal, é isso aí. Esse Tempo Sem Vídeos foi para rever algumas coisas que estavam erradas e também pesquisar sobre possíveis upgrades e também aguardem uma grande surpresa no canal, é isso aí, nós conseguimos uma coisa muito legal para vocês. Então não se desesperem e fiquem aí com o vídeo que eu gravei. Valeu! Fala aí pessoal do YouTube, tô aqui com mais um vídeo do iDroid Brasil e dessa vez uma dica de como ajudar a, como posso dizer, na vida da sua bateria, é isso aí. É o seguinte, você acha que a sua bateria tá viciando? O meu celular não tá viciando, mas é bom fazer isso sempre. Ou então a bateria tá durando um pouco, então isso aqui é uma boa dica mesmo, uma dica muito boa. É o seguinte, você tem que fazer isso pelo menos uma vez por semana, eu admito que eu sou um pouco preguiçoso, faço uma vez por mês, mas eu acho que não tem problema. É o seguinte, você tem que esperar o seu telefone desligar completamente, tipo, ele não mais, não inicia mais o sistema. É quando ele, é, você tá usando ele, aí ele desliga sozinho, pronto, você tem que esperar isso acontecer, beleza? Eu acho que esse processo também funciona com o iPhone, não sei. Então, já que, é, o meu telefone já chegou nessa, nessa etapa, né, que ele não liga mais, por causa que tá ficado, você pode fazer isso aqui, ó. Pra, você vai, vai, pode não, você vai ter que fazer isso aqui. Só que clicar o volume pra baixo, o power e o meio aqui, pelo menos no meu Galaxy é assim. Procura na internet como entrar no modo, no modo de recovery, modo de segurança, eu não sei, do teu aparelho. No caso, meu Galaxy, lá em geral, todos os Galaxy são desse jeito. Então, é, entrou aqui, você vai clicar volume up, pronto, que é, no caso, volume de cima. Esse processo, cara, vai demorar um pouquinho, é, eu admito que demora um pouquinho, mas, no final, acaba valendo a pena, porque você acaba ajudando bem muito na vida da sua bateria. Muito mesmo. É, então tá, pessoal, espero que vocês tenham, sim, vocês esperam um tempinho, não esperem desligar sozinho, aí depois você conecta no carregador, espera ele carregar toda a bateria. Recomendo que você faça isso de noite, antes de você ir dormir, né, tipo, você vai, é, vai na hora de jantar, no caso, você jantar tarde, antes de dormir, você já deixou assim, quando chegar o celular já tá apagado, você bota na tomada, bota pra carregar e no outro dia já tá pronto. Então tá, é, tomara que vocês estão gostando desse vídeo, é, e eu também tô aqui pra anunciar uma coisa muito, não vou anunciar, vou deixar como surpresa, que vai vir coisa nova no canal. É isso aí, coisa nova no canal. Então, se espera aí, se inscrevam, advogam pra todo mundo, que vai vir coisa muito boa pro canal, e eu acho que vocês vão gostar. Então tá, pessoal, fica aí com o cachorrinho, né, o cachorrinho do Iago, o Tommy, cachorro mais fofando da Amanda, e até a próxima. E sim, pessoal, é, eu esqueci de avisar uma coisa bem, é, bem importante, que, é, o celular vai demorar um pouquinho pra dar sinal de vida, entendeu? Ele vai demorar um pouquinho. No caso meu, eu acabei de colocar aqui no carregador, ele já tá vibrando, quando eu peço pra ligar. Aí eu botei, no caso, se vocês tiverem com o carregador stock, vai demorar bem mais. Eu peguei o carregador de 10 volts aqui do meu pai, do, do iPad, conectei aqui, não sei o que, beleza. É, então tá, pessoal, é, e, é, fica com os negócios aí. Mas fiquem tranquilos, ele vai demorar só, acho que uns 10 minutinhos, 20 minutinhos, e, 20, não, é, por aí, ele volta ao normal, beleza? Valeu! Tem joinha, atione aos favoritos, se inscreva!